É o DJ Boca porra, vai, é o Mc na voz, putaria é quem? Vai segurando tá? Mano não tem como proibir, ela gosta ver ela Não tem como proibir, ela gosta ver Ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais ex Catrins de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais sexy Vai segurando, ó Eu cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela passar na língua, na ponta do pau mais sexy Vai segurando, ó 8 horas da manhã ela quer me beijar, eu até te beijaria Mas nós acabamos de acordar e tu dá com bafo de caniço E tu dá com bafo de caniço Só me mama vai querida, só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação fodida Só me mama vai querida, só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação sinina Ela vê o menor, lombradão, na festa das burguesinhas Ela vê o menor, lombradão, na festa da burguesinha Esse aí tem cara de santo, mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo, mas gosta de uma putaria Vai, tia as amiguinha, vai, tia as amiguinha Enquanto ela me mama eu vou chupar sua bucetinha Vai, tia as amiguinha, vai, prota pra hoje Enquanto ela me mama, sai porque De menor e bem de vida, papagaio tá lindo De menor e bem de vida, PH tá lindo Foca no sorriso em dente branco igual do Fimino Foca no sorriso em dente branco igual do Fimino Foca no sorriso em dente branco igual do Fimino Que é laje de verdade, ponte ronda pra escapa Tu quer laje de verdade, ponte ronda pra escapa Te comendo na piscina, só cessou de balançada Te comendo na piscina, só sessão de balonzada Aqui tá teiga, passa nada Tira foto com a minha corrente e manda dedo fazer calcada Aqui tá teiga, passa nada Tira foto com a minha corrente e manda dedo fazer calcada